Comecei Comecei Alô galerinha do Kawai Aqui eu de novo Outra música de autoria Gostaria que vocês compartilhassem Comentassem Dá uma ajudinha aí né Pra chegar em um cantor grande aí Pra ver se as coisas melhoram Lá vou eu Música As promessas que você me fez Eu não posso acreditar Você chega com tanta beleza Todo dia você vem mirar Que isso acontece comigo Eu não sei por que razão Ela vou embora com o outro Me deixou Na suridão Cadê Você Que me Deixou Tanta parte que você me faz Manda Embora depois vou atrás Do seu amor Cadê Você Que me Iludiu Dessa vez eu vou te perdoar E amanhã Vou te procurar Seja onde for Eu 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 As promessas que você me fez Eu não posso acreditar Você chega com tanta beleza Outro dia você vem brigar Isso acontece comigo Eu não sei por que razão Ela foi embora com outro E me deixou na solidão Cadê você? Que me deixou Tanta paz em mim você me faz Manda embora Depois vou atrás Do seu amor Cadê você? Ter me iludido Dessa vez não vou te perdoar Amanhã não vou te procurar Seja onde for E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.